em outros estados do Brasil e logicamente é fruto aqui. Eu costumo dizer que é a Thaís Reis, Thaís que tá aqui do meu lado, que é da banda Vingadora, é a Vingadora, né, a Vingadora, e que já estava com um projeto lá caladinho, de repente explode e há dois meses tá com esse projeto bacana. Thaís, o que é que é a Vingadora? Explica pra gente aí, porque 2015 tá chegando, o povo tem que chegar 2015 já sabendo o que era de fato a Vingadora, não é a ostentação, a gente observa pelas letras da música que não é a ostentação, tem muitos bordões, tem a rocha, fala mal pra gente aí, boa tarde. Boa tarde, Tom, boa tarde pra você que tá em casa, muito obrigada pelo convite. Vingadora, vou explicar pra você que é Vingadora. Vingadora é um personagem forte que nós criamos pra representar todas as mulheres, né, que nós mulheres somos poderosas, que nós mulheres podemos chegar nos mesmos lugares que os homens, inclusive nessa questão musical, Tom, esse preconceito de que mulher não faz a rochadeira. Eu vim como Vingadora representar todas as mulheres, que a gente também sabe fazer a rochadeira, e um beijo também pra todas as mulheres que estão fazendo a rochadeira. Bom, eu vou fazer aqui o negócio que é falta de cavaleirismo, mas eu sei que não vai ser falta de cavaleirismo, porque você é muito nova. Qual a sua idade, Thaís? 19 aninhos. 19 anos. 19 anos. É a primeira vez que você faz parte de um projeto como esse, ou você já cantou em alguma outra banda, como é que é? Fala da sua história um pouco aí. Sim, já canto em outras bandas, hoje eu tenho 19 anos, mais os meus 13, eu sempre venho com música, música, cantei em duas bandas, uma baile, uma banda de forró, e hoje estou com esse projeto, né? A Vingadora. Tenho dois meses o projeto, graças a Deus está dando tudo certo, e vamos que vamos, né? Beleza, a revelação em 2014, aqui em Itapura, nesse já, no final de ano, novembro e dezembro, ela explodiu também no mutirão do diabético, esteve presente na praça e arrebentou. Revelação, Thaís Reis, Vingadora na Tela, balança! Rodava no caminho, indo de floresta, Desenhei a rota, fui parar numa floresta, ouvi o ruído, é, é, no lobo mau, ele quer midinho, ele quer mida, gagal, chapéuzinho tá com medo, com medo do lobo mau, ele quer merenginho, ele quer fazer... Chapéuzinho tá com medo, com medo do lobo mau, Ele quer merenginho, ele quer fazer o crawl, 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 Ô, quer fazer o crawl, 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 vai! E quer fazer o crawl, Ô, 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 quer fazer o crawl, E quer fazer o crawl, faz o crawl, faz o crawl, vai! Quer fazer o crawl, ô, quer fazer o crawl, Roda salinho pra mim Arrocha, arrocha vai Um beijo aos meus vingadores Arrocha assim ó Eu disse que tava no caminho Indo de varesta Desviei e fui parar numa floresta E ouvi o ruído era o tom do lobo maior E ele quer me dinha, ele quer me dar gaga Chapéuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer me dinha, ele quer fazer Chapéuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer me dinha, faz o crawl aí O crawl, o crawl, vai Craw, o crawl, o crawl, o crawl E quer fazer o crawl, quer fazer o crawl Ou quer fazer, vai Ou quer fazer o crawl Dá salinho pra mim Arrocha, arrocha Vou vingar toda Vai, faz o B aí Vou ensinar o passinho do crawl Faz o crawl, faz o crawl Olha o passinho do crawl aí filho Vai, vai Ou quer fazer o crawl Vem, vai E quer fazer o crawl Ai, quer fazer Ai, quer fazer Quer fazer o crawl Quer fazer o crawl E quer fazer o crawl Eu quer fazer o crawl Eu quero fazer o crawl Quer fazer o crawl Rostinho tá o salo do poder Arrocha, ou vingadora Fez o crau, foi Pois é, Thais, com um jeito diferente, né? De uma maneira diferente de você cantar, com bordões, como eu disse no início E que caiu na graça do povo, não é isso? Caiu na graça do povo Os nossos bordões, dá solinho pra mim Sinta o solo do poder, que é o nosso violinista O que sola a nossa banda Não tá aqui presente, mas é da banda também Tem o, é, dá solinho pra mim, fazer o crau Enfim, vários bordões que a galera fala e manda mensagem Tá na boca do povo Bacana, tá estourado aí Daqui a pouco você volta, revelação Revelação Itabulência em 2014 Um projeto que está, obviamente, há dois meses fazendo sucesso Não só aqui como fora, aqui do estado da Bahia Certíssimo, hein? Bom, a banda Vingadora tá por aqui Com a gente, a Thaís, a Thaís Reis E eu disse que a Thaís é revelação 2014 Um projeto que ela já realiza há cerca de dois meses Mas começou a cantar aos 13 anos, é isso? Sim, aos 13 anos, tuta-tutinha, comecei a cantar Entrei na loja de vocal, violão, toco violão também Você toca violão? Toca violão É o único instrumento que você toca ou toca outros instrumentos? Guitarra, que é quase parecido, só os dois Como é que é guitarra? Guitarra e violão Guitarra e violão Muito bem Agora, você tem algum, alguém na família que é músico? Não, parente nenhum? Não, incrível, eu não tenho ninguém na minha família Assim, ninguém tem essa identidade musical Só eu Tenho uma irmã também, canta Quer cantar, mas tá no essa Tá começando agora Tá começando A sua música de trabalho é essa, que é Fazer o Crau? Fazer o Crau, composição nossa, viu? Da Vingadora, é Fazer o Crau Todas essas são composição, suas músicas, composição sua, né? O CD, Tom, tá quase toda autoral Tem umas quatro, cinco que não são São 17 músicas, mas a maioria, quase todas autorais Mas o Crau é seu O Crau é meu Crau que eu vi nas redes sociais aí Que tá sendo já cantado aí por outros artistas, né? Sim, sim A Léo Santana, a Cartilove O Cinho Ferrari Daniel Vieira A galera em si, tá fazendo o Crau Muito feliz com isso E agora, depois do Crau, o que é que a gente vai ouvir, ô Thaís? Vamos de Pararatim, vamos? Manda aí Manda aí Vingadora pra vocês Vem assim, ó E eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou Vai E Pararatimbum, Pararatimbum Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou E Pararatimbum, Pararatimbum Eu vou, eu vou Deixa sentar, menino, não se esqueça Mexer com a Vingadora Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias Tu vai tá pedindo mais Senta Senta, 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 senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta Oh, senta, vai Senta, 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 senta E todo mundo senta, senta Dá só um pra mim Arraixa, arraixa Vai, Vingadora Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou E parará, timbum, parará Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou E parará, timbum Eu vou, eu vou Deixa sentar, menina, não se esqueça Mexer com a vingadora vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra o que ela faz E você tá pedindo, mas senta aí Senta, 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 senta Senta, 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 senta Não para, todo mundo senta Senta, vai Senta, 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 senta E todo mundo senta, senta Senta, 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 senta E a vingadora senta, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta E todo mundo senta, senta Porque eu sou o Miramar Meu violino do prazer Arrocha, arrocha, vai Sei vingadora Eita Daqui a pouco tem mais Vingadora na tela pra você Revelação também em 2014 Aqui de Itabuna, essa menina que tá arrebentando aí, hein De alegria que a gente tá Detalhe importante, você é chamado também a musa do paredão Não é isso? Tá ligado o microfone, não é o seu Raimundo? A musa do paredão Oi, agora tá A musa do paredão Foi eleita a musa do paredão? Como é que é isso? Explica aí Sim, então, lembrando Dia 24 e 25 vai ter um evento Campeonato Estadual de Paredões de Som E eu fui convidada pra ser a madrinha A Vingadora foi convidada pra ser a madrinha De todos os paredões deste evento Muito obrigada, viu gente, pelo carinho Os paredões em si Todos os batendo a Vingadora Os paredões de conquista Muito obrigada a Mestilo Aldiucá também Paredões Muito bom E por falar em paredões Vamos subir no paredão agora? Vamos sim A participação com o Thierry Fantasão E essa é assim, ó Arraxão, vai Violino do poder, ai Vem O novinha maluquinha Sobe no paredão E vai mexendo tudo Requebrando até o chão O novinha maluquinha Sobe no paredão E vai mexendo tudo Requebrando até o chão E faz assim, ó E desce, e desce Desce, e desce, vai E bota tudo lá no chão Chão, 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 chão Bota tudo lá no chão Olha o saludo do poder, ai Oh, vingadora Oh, vingadora Eu tô no balanço geral, hein Vai! O novinha maluquinha Sobe no paredão Rapaz, vamos arraxar E vai mexendo tudo E requebrando até o chão Esse aqui Novinha maluquinha Arraxa no paredão até o chão, hein E vai mexendo tudo E requebrando E requebrando Vamos descer devagarinho, ó E desce, e desce Desce, e desce Cura aí, ó, as pernas E bota tudo lá no chão Oh, chão, oh, chão Espigão vai no chão Oh, chão, oh, chão Bota e desce Oh, desce Vai, Oswaldo Oh, desce, desce Oh, desce Agora bota e bota tudo lá no chão Pois, chão, oh, chão Ele entrou muito Chão E bota tudo lá no chão Lá no chão Oh, vê É vingadora, vingadora do poder Arraxa, arraxa, arraxa Que eles gostam É vingadora Desceram, viu, Tom Estou ainda com a vingadora Revelação Essa banda que começou No final de 2014 E que é um grande sucesso Sem sombra de dúvidas Com a Thaís, esse Que está aqui comigo Ô, Thaís, fala pra mim o seguinte Você encanta, na verdade Quando você chega Você encanta todos Essa é a realidade Seu jeito simples, né Você é uma pessoa muito tranquila Legal, muito simples Chega e acaba Contagiando todos nós O que você espera da sua carreira Agora em 2015? Olha, Tom Eu, primeiramente Estou muito surpresa Com a aceitação das pessoas De vingadora A gente vê vingadora em paredões Vingadora em carro de som A gente vê crianças Manda vídeo Tia, assim, fazer o grau Então, assim, eu espero Que o nosso projeto, né Com esse carinho que a gente tem Por todos vocês que estão curtindo Que dê certo E que Deus abençoe Como eu sempre tenho dito Até pra você Pé no chão Que as coisas fluem Claro, com certeza Agora fala pra mim Quando é que bate a química minha? Quando é que acontece Essa coisa de bater a química? Vingadora também fala de amor, né, Tom? Tem que falar de amor Essa música bateu a química Enfim, as meninas adoram Especialmente para as minhas vingadoras Não, essa é uma música de fora A gente pegou, trouxe pra Rochadeira Ficou legal, ficou bacana Ah, posso dar um beijo aqui Pra a galera do Biboca Sabrina Estourada Tá aí assistindo a gente Sabrina falou comigo aqui agora Ô, Sabrina, presta atenção Aquele seu pedido ali Ah, você sabe que eu não curto Essas coisas, né, Sabrina? É, você sabe que eu não curto Um beijo pra Sabrina Obrigado pelo carinho da audiência E o pessoal todo Que você acabou de dizer Do Biboca Biboca do Shoppe Biboca do Centro Tela Infana Tela Liane A Coach também É, todo mundo acompanhando Tem a Geni aí, né Tem também Ah, tem o Rodrigão aí Grande Rodrigo Aí do Biboca Ó, tem o Flaubert Ah, é muita gente É muita Eu não gosto de dizer nomes aqui Porque acabo esquecendo Das outras aí, dos outros E depois vai Ah, você não mandou um beijo pra mim Um beijo pra todo o Salão Biboca Inclusive pra Sabrina Livana, Eliane Todo mundo aí acompanhando E Cristal Que aí não pode esquecer do Cristal Não é problema, hein Bateu a Química Bateu a Química Só foi eu te olhar Mas no começo tudo é flores Caio e veio ciúmes E a gente brigou Você vem me pedir um tempo Mas nem o trampo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim E me olha Eu te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então Bateu a Química Me beijando Amei Me entreguei E em teus braços Já estava perdida Mas no começo tudo é flores Daí vem o ciúmes E acaba tudo, né? E você vem me pedir um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Canta assim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou Eu te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então Bateu a Química Me beijogamei Me entreguei Em teus braços Já estava perdida E sinta o sol do poder Vai Isso é Vingador, hein? Eu tô no balanço geral Arrocha Arrocha Vai Aplausos 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 Aplausos